Ei, esse é o Kawanda DZ4, porra DZ4 pro mundo, caralho Aê, isso é o DJ HMZL Comédia Respeito, moleque, aê, porra Vai roçar no palhação, vai roçar no palhação Vai roçar no palhação Tacana, 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 tacana Tchecano Ana que é cano Que bundão você tem, ai que minão lindão Vou comer como eu gosto, eu sou bem, vai que essa não vinha Vou comer como eu gosto, eu sou bem, vai que essa não vinha Vou comer como eu gosto, eu sou bem, vai que essa não vinha Vou comer como eu gosto, eu sou bem, vai que essa não vinha Vou comer como eu gosto, eu sou bem, vai que essa não vinha Vou comer como eu gosto, eu sou bem, vai que essa não vinha